Deixe Kevin em paz, ele é gostoso! Ele comeu meu Huffles! Você me obrigou a isto, Gwen? Paralelepípedo! Toma, safada! Segura esses Krisbis! Oh, 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 que forte! O poder do Paralelepípedo é demais! Ah, é? Wingardium, leve e louça! Você me obrigou a isto, primo! A vaga broxa! Use canudo de metal! Acabou pra você, Gwen! Rony Weasley é um personagem merda! Oh, que magia é esta? Gordo metalúrgico! Você não vai ganhar bem! Eu vou entrar no seu c... Oh, maestro otário! Cover do Ultraman! Fracassada! We are the two golden아라! We are the four new lands! We SKO드�yasse! É!! Acabou pra você!